Fala minha rapaziada, lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Carambolas! Vamos aí pra um tema muito polêmico da química, chamado de relações numéricas numéricas. Ah, caramba! Eu não sei isso aí não, mano. Para de bobeira! Fica comigo que após a vinheta você vai aprender tudão isso. Vem, vinhetinha! Fala minha rapaz! Então vamos lá, galera, olha só. O que são as relações numéricas, tá? Qual é o objetivo dessa parte da química? Galera, a minha definição para relações numéricas pode ser diferente da tua, pode ser diferente da de um livro. A minha definição é completamente pautada naquilo que os vestibulares vêm exigindo de vocês na prova, beleza? O que o Cabral enxerga como sendo a habilidade importante em relações numéricas para os vestibulares? É você fazer, cara, a conversão de uma massa, de uma dada substância, para número de átomos ou moléculas ou até mesmo para número de mol. Então, basicamente, galera, o grande objetivo das relações numéricas é transformar uma massa para mol ou ainda número de átomos ou moléculas. É apenas isso. Suave, galerinha, tranquilidade, né? Só que para isso você precisa jogar na relação fundamental, que é essa daqui, galera, ó. Para cada um mol de uma substância, um mol indica seis vezes dez elevado a vinte e três dessa substância. E essa quantidade de uma substância qualquer vai ter uma massa chamada de massa molar sempre expressa em gramas por mol, ou seja, gramas para cada um mol. Suave, galera! E aí, galera, é muito importante que você entenda que cada grandeza dessa daqui tem um significado, né, ó. Aqui é mol. Seis vezes dez elevado a vinte e três você sempre vai usar, galera, quando você estiver trabalhando o número de átomos ou moléculas e massa molar, tu sempre vai usar, cara, em qualquer questão que fale sobre massa, beleza? Mas aí você fala assim, pô, cabrão, mas como é que eu faço para resolver isso aí, mané? Você vai usar uma técnica que eu criei, uma técnica minha chamada de técnica das duas linhas. Que que é isso, hein? É, na primeira linha tu vai escrever a relação fundamental. Rapazes, eu sempre posso escrever isso daqui independente de qual substância a questão esteja trabalhando, beleza? Já na segunda linha, você vai colocar os dados do enunciado. Se ele tiver, cara, um número de mol, tu vai colocar embaixo do mol. Se ele fornece para você um número de átomos ou moléculas, tu vai colocar embaixo do seis vezes dez elevado a vinte e três. Se ele fornece para você uma massa, você vai colocar embaixo da massa molar. Suave? Aí você fala assim, pô, cabrão, me dá um exemplo. Claro, olha isso aqui. O número de átomos em uma amostra de vinte e quatro gramas de carbono é dois pontos. E aí eu te dei a massa molar do carbono como sendo doze gramas por mol. Aí eu falo assim, pô, cabrão, sem fazer isso aí não, mané. Geralmente, rapazes, o seu primeiro passo é achar uma massa, só que ele já me deu. Então, cara, se você quer transformar essa massa para número de átomos, cara, você vai começar pela relação fundamental, técnica das duas linhas do cabralzinho. Então vamos lá, galera, ó. Primeira, segunda linha. Na primeira linha, rapazes, eu vou escrever, ó, para cada um mol de quem, cabral? De carbono, né? Isso aqui são quantos átomos de carbono? Até porque o carbono é um átomo, ele não é uma molécula. Se fosse água aqui, aí sim, eu escreveria seis vezes dez elevado a vinte e três moléculas, beleza? Como o carbono é um átomo, eu escrevo, então, seis vezes dez elevado a vinte e três átomos de carbono. carbono, beleza, rapazes? E essa quantidade grandona de carbono tem uma massa chamada de massa molar. Ele me deu, não deu, cabral? Aham, porque o Enem não tem tabela periódica na prova, presente na prova. Então ele é obrigado a mencionar a massa molar dos elementos para você, tá bem? Então daqui, ó, essa quantidade de carbono tem uma massa igual a 12, que é 12 gramas. Então pronto, na primeira linha eu fiz a relação fundamental. O que eu faço agora na segunda linha? Eu vou colocar o dado do enunciado, que geralmente vai ser uma massa, e a minha incógnita depende daquilo que ele está perguntando. Repara, ó, o número de átomos em uma amostra de 24 gramas de carbono. Então ele me deu a massa aqui, ó, 24 gramas, ó. Aí eu coloco massa embaixo de massa, tá ligado? Agora, eu quero calcular o número de átomos. Então meu x fica embaixo de mol? Não! Fica embaixo do 6 vezes 10 elevado a 23 carambolas! Se ele pedisse para eu calcular o número de mol, aí sim eu colocaria meu x aqui embaixo. E aí, galera, olha que doideiro, ó. Tá aqui pronta a sua regra de 3. Agora, mané, é só você fazer continha. Se você, galera, multiplicar, mané, esse aqui cruzado, vai ficar assim, né, galera, ó. Olha que doideira. 12x é igual, rapaz, a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 24. Esse 12 que está multiplicando x vai para o outro lado dividindo. Então você vai chegar nisso aqui, ó, que x é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 24 sobre 12. Beleza? Galera, 24 divididos por 12 vai dar 2. 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vai dar, então, minha rapaze, 12 vezes 10 elevado a 23, ou de forma mais correta, 1,2, olha o que eu fiz, eu andei a vírgula para a esquerda. Então eu vou somar 1 nesse expoente. Então 1 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono, beleza? Então eu chego à conclusão que em uma amostra de 24 gramas de carbono, eu tenho aqui, rapaze, 1,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono. Suave? Vai lá, minha galerinha, dá esse print maravilhoso, vai, 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 vai. Printo! Então, minha rapaze, cara, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido para você, o que ela foi para mim, um momento de muita felicidade. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, divulga rapaze para geral no grupo do WhatsApp, porque a tua ajuda, cara, contribui muito para o crescimento do canal e você ajuda o prof com isso. Já é? Ó, um beijo no seu coração e valeu, rapaze! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho